e aí povo beleza povo da internet olha só tô com moda 2245 um receiver marantz mineiro ok veio da parte do edivaldo araújo está aguardando tô vendo que os araújos gostam de vintage é segundo amigo aí que se chama araújo no sobrenome tem aí o meu saudoso fabio araújo cara que vinteste vintage você tá aí negociando os melhores vintes das melhores qualidades e procedência com vocês ok vocês têm um cara aí referência no mercado e esse meu amigo mandou pra mim ele trouxe em mãos veio até em jacarepaguá ele veio no rio de janeiro para resolver alguns assuntos dele de trabalho negócio e aproveitou e veio aqui no na bate caverna o laboratório da g né então vamos dar uma olhadinha por dentro para ver como está internamente é vai matar sua curiosidade agora continuando aqui ok eu já tenho a base de potência aqui tô vendo que esses ss j 25 13 m que é motorola né parece que é original depois tem que consultar lá na na internet ok tô vendo aqui as placas estão aqui na estão aqui colocadas parece que estão originais parece que foi pouco mexidas tá já tô vendo que tem transito aqui o as séries bc que o pessoal pego a metade porque todo mundo sabe que o bc da família bc 548 e 559 tá é esse lado aqui é o coletor né base emissor né aí a pessoa que não quer fazer a equivalência nas coxas aí tem que colocar o a base do lado né botar o coletor no meio emissor ali isso funciona a gente funciona mas daqui a um tempo dá defeito não tem como porque porque esses traves esses transistos é o limite deles são de 45 a 60 volts ok para um bom trabalho pelo menos ser com semicondutor tem que trabalhar pelo menos na metade da tensão entende 30 volts 25 volts entende para ele trabalhar sendo que esses amplificadores aqui trabalha com 45 mais 45 menos então os bichos trabalha meio que no limite então lógico que vai dar problema entende não tem como então aqui nos pnp e os npn a gente usa o 2240 e os pnp a gente utiliza o 12 sa 970 é difícil conseguir se transito no mercado mas eu consigo eu tenho um contato bom com fornecedor que não é mercado livra-se eu compro diretamente no fornecedor que me dá garantia não é uma coisa falsificada porque desde o momento que eu dou garantia e dou a palavra que vai ficar bom é que realmente vai ficar bom e o cliente não vai ter mais apurrinhação com o aparelho e vai poder usufruir dessa senhora máquina precisa sim ser feito alguns e ser feito realmente recapiar ele geral tá os blocos tá vendo é um circuito aqui é isso me parece que é v u é tem dois potencial metros aqui é temos capacitores aqui 55 por 9 mil ok eu já encomendei com encomendei 30 capacitores é 30 capacitores é 30 capacitores 10 mil por 70 então já posso até utilizar 55 aqui tá eu vou te explicar também porque eu gosto botar sempre capacitor além do especificado é nove mil a gente bota 10 ok é tem capacitores aí com 12 mil a gente bota 15 eu já explico o porquê tá deixa só continuar aqui eu tenho mais capacitor eu já vejo que alguém já andou passando aqui já botou um épicos lá web épicos é legal que ele tem uma uma data de fabricação na traseira dele tô vendo aqui que ele é ti aquele pequenininho lá ó 05 ele é do lote 2005 ok tô vendo aqui tudo aqui gente vai ser refeito tá porque não adianta eu só trocar capacitor entende tem que pegar e acertar o circuito e botar a equivalência mais próxima entende o técnico que tenta fazer isso ó aqui ó o cara tenta fazer isso aqui gente o transistor aqui não é original porque tá muito novinho vamos ver lá próximo ó o cara usou 546 gente não usa esse tipo de transistor aqui porque não trabalha na tensão correta não tô falando mal dos amigos técnicos mas os técnicos às vezes tem que formalizar para poder ter acesso diretamente a distribuidores não adianta só comprar em loja de varejo senão vocês sempre vão ver isso ok eu posso estar falando demais ok mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui e eu compartilho com vocês eu sempre eu eu falo para as pessoas eu gosto amo eletrônica sou formado mas eu sou meio chato com música com áudio e eu sou não só chato com isso né mas eu gosto pelo menos botar tudo original né ou se não tiver original botar equivalência mais próximo tá vendo 970 lá 970 ok e o 2240 esses são os que faz o primeiro estágio segundo estágio de amplificação terceiro estágio esses aqui eles já fazem até excitadores ok já faz excitadores ok já faz excitadores esses aqui é o igual que a gente tem lá o 546 é o 548B né junto com 558B tá eles são para funcionar em par casado tem outros transistos aqui mas é irrelevante né mas aí eu tô mostrando pra vocês que o técnico às vezes é da parte do lucro dele ele tem que comprar mais componente entende comprar em componente deixar guardado estocado entende mesmo para pegar essas adversidades né eu venho aqui compartilhar com vocês outra coisa que o técnico tem que ter né a gente olha para capacitores a gente tem que olhar para isso também capacitores cerâmico de pico esse daqui é o 33 picos né 333 ou 33 nf nanofarads eu tenho aqui 22 picofarads são capacitores que trabalham entre coletor e e base e base para você poder polarizar ele entende e não adianta precisa dos esse daqui já é o 100p sem picos né eu tenho 220 pf pico farad entende tem alguns fusíveis aqui eles são necessários também tá mesmo por a polarização eles trabalham em 50 volts às vezes eles entram em curto e muito técnico troca transistos troca isso troca aquilo e continua o defeito entende e às vezes é o mesmo técnico torce o nariz para capacitores cerâmicos né e eles se trocam ok a gente vê graças aquele brinquedo ali que eu tenho tá a gente vê quando a amplitude não está sendo formada está distorcendo saturando então a gente vai lá e ver aonde está acontecendo ok aqui primeiro a gente viu a nossa parte eu vou ter que e eu vou tentar recuperar meu cliente esse emblema do mar antes como eu fiz no 140 eu levantei ele cuidadosamente colhei num pedaço de papel lixei isso tudo aqui de um banho tipo de tinta ok isso é sinal de um umidade calor quando oxida assim tá isso também dá para tirar tá ele dá uma lixada uma uma lixa fina e pintar de verniz laca ok para deixar sempre essa cor claro não vai ficar polido igual um espelho mas ficar isso mais claro e protegido porque eu acho que juiz fora um lugar um pouco úmido ok mesmo por ser planície ser uma um lugar alto é um pouco úmido por isso que acontece essas oxidações ok bom continuando aqui ok estou vendo também né o circuito está tudo original só tirando aqui né a parte de proteção que está mexida ok estou vendo aqui os capacitores tem muita gente que olha para o capacitor assim ah tá bom não está estufado mas todo capacitor internamente ele é é ele é envolvido a um líquido eletrolítico né ele é basicamente papel e laminas ok que tem um efeito faraday tá por isso que eu esqueci o nome do inventor disso mas é daí que o sobrenome dele faraday é e tem os micro faraday tá então é mesmo energizados eles podem dar problema aí isso é tira qualquer técnico do sério faz serviço e fica dando problema vamos dar uma olhada aqui vamos ver como está esse o cara me colocou o bc 636 638 ok poxa são transist baixa por voltagem por isso que o técnico faz e não demora muito o amplificador não fica legal tem que trabalhar esses transist todos todos tem tudo trabalhar com tensão do tipo é 160 volts 120 volts é o é o é o é o semicondutores mais dotados para o tipo do amplificador que é agora os de alta voltagem tá sem foco o x alta voltagem pode utilizar o mps a 42 e o 92 tranquilamente eu tenho até ele mas ele é para usar em potências que trabalha com 100 volts ou seja no simétrico negativo ou positivo ou positivo na verdade ele está pegando pela onda completa 200 volts 200 250 porque são transist que trabalham com 300 volts a isolação vamos dizer assim né dá uma olhada aqui na ponte ponte está aqui a ponte de retificadora depois a gente vê os o semicondutor passado também anos eles perdem a a a a como se chama a capacidade de retificar às vezes substituir essa peça é interessante também ela deixa o trabalho garantido então meu querido edivaldo eu já vou passar o orçamento para você te garanto que o trabalho vai ficar bom tá vou trocar esses trim potes também é um outro os esses trim potes é uma outra coisa que dá muito problema na eletrônica e tem técnico que perde faz o canal deixa todo bonito lá e vai lá e o e o trincote abre lambe todo o circuito entende então eu vou fazer aqui não só recapiagem pessoal eu vou refazer esses canais tá pra deixar a coisa garantida vamos utilizar os os transistos que devem ser utilizados e depois vamos vamos ouvir o produto final ouvir uma uma boa qualidade sonora né e uma boa reprodução audiófila também ok ficou um pouco grande esse vídeo né mas foi importante que está completo essas primeiras impressões do marantz 22 35 é 22 45 um equipamento aí de quase 40 anos se não tiver eu tenho que depois dar uma olhada no e aí vai em guine ag info eletrônica do som vintage ao notebook agradece a sua visualização muito obrigado